Oi gente, tudo bem? Vocês sabem que eu vou fazer uma outra história sobre o nosso canal parte 2. Vocês sabem que tem alguém falando o que aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, por que existe alguém que é o Hatch? Por que ele tá falando o que? Chega de começo, então vamos começar pela história. Tudo começou em 2019, esse foi o ano que eu queria ser youtuber. Eu autorizei o primeiro vídeo, que é a evolução do Papa Léguas parte 2. Agora em 2020, tinha meus vídeos bem direitinhos, eu não parava de fazer evoluções. Acho que agora, no meio de julho de 2020... Gente, fiz errado. E o nosso canal se chama Olívio Neto, por que? Eu amo Angry Birds. E foi assim que se tornou o Olívio Neto. E fim da história. Tudo bem galera, foi só aquele motivo, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou da nossa evolução, do nosso canal parte 2.